A CIDADE NO BRASIL 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 VOLTA JESUS Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém VOLTA JESUS Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Santo, santo A noiva adornada Com as vestes lavadas Cantando no céu lá está Santo, santo Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Volta Jesus VOLTA JESUS Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta JESUS Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Forte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá O céu é santo, santo, sem ser Se não mais forte, não mais choro Nem tristeza, nem mais dor Vem Jesus em mim buscar Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Mara linda, pátria, estou voltando Jerusalém Me leva pra Jerusalém Por favor, esse é um pouco Deix 적além Mara linda, pátria, pátria Quintana, pátria, pátria Não há, pátria Mas precisamos